Música Boa noite meus caros amigos e irmãos da Rede Amigo Espírita, canal 5 aqui estamos nós, quarta-feira para mais um programa Página Aberta o programa que tenta descortinar de forma mais simplificada as pérolas maravilhosas herdadas pelo Espírito Hermano que ele deixou para nós pelas penas maravilhosas da psicografia de Chico Xavier para que a gente possa aprender mais elucidar-se mais e enfim que isso tudo o entendimento do Evangelho nós todos de mãos dadas possamos enveredar mais cristicamente por esse mundo é isso né? isso mesmo que é isso hoje nós vamos para o capítulo 25 do livro Ceifa de Luz Vida Lei e Vida está testando para ver se ela estava atenta então meus irmãos vamos ao estudo da obra então meus amigos e amigas hoje Emmanuel vai pegar o Evangelho de Mateus no capítulo 5 que é aquele tão conhecido nosso capítulo das bem-aventuranças ou do Sermão do Monte nós não vamos ler o capítulo todo vamos começar do versículo 12 quando o Cristo termina de fazer as bem-aventuranças essas todas que nós conhecemos bem-aventurados os mansos impacíficos bem-aventurados os perseguidos tudo isso e aí quando ele termina das bem-aventuranças ele continua as suas palavras de de incentivo suas palavras que coloca na mente daqueles que estavam ali presentes e a nós outros hoje o quanto nós precisamos nos motivar e acreditar e aí o Cristo continua falando no capítulo 12 termina a última bem-aventurança quando ele diz bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa aí ele continua exaltai e alegrai-vos porque é grande o vós o galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós vós sois o sal da terra e se o sal for íspido com o que se há de salgar para nada mais presta se não para se lançar fora e se pisar para os outros vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa assim resplandece a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus e aí chega o nosso versículo não cuideis que vim destruir a lei dos profetas não vim abrogar ou seja, não vim destruir mas cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará na lei sem que tudo seja cumprido Emmanuel nos puxa justamente a questão dessa base forte lei e vida fundamentando que quando Emmanuel busca um título ele obviamente desenvolve toda a performance todo o entendimento baseado nisso e obviamente essa partícula I ela está juntando se ela é aditiva obviamente ela busca fazer uma ligação entre ambas para existir lei e vida uma tem que haver reciprocidade com a outra então vamos ao texto ele começa justamente no primeiro ponto nos chamando a atenção sobre o que está escrito em um dos dez mandamentos não matarás embaixo é interessante que ele fala que o texto não se refere porém unicamente a vida dos semelhantes ou seja, na questão do matar não devemos nos ater única e exclusivamente a questão do atentado à vida da morte como do corpo mas outras formas de matar porque quando Cristo diz que ele não veio nesse sermão quando ele começa nessa parte dizendo que ele não veio destruir a lei mas fazer com que ela pudesse ser cumprida e aí ele faz um ponto bem importante quando ele diz pois quem violar um desses mandamentos por menor que seja assim ensinar os homens será chamado menor do reino dos céus e aquele porém que cumprir ensinará e será chamado o reino dos céus e mais na frente justamente ele diz o bicho que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que o matasse era réu de juízo não é? e aí Emmanuel vai justamente pegar mais na frente quando ele diz o seguinte eu porém nos digo não só aquele que matar mas sem motivo se encolherizar com essa irmã que eu acho que é justamente esse ponto que Emmanuel vai trazer não é a questão porque o texto realmente não fala só em matar mas todo aquele que desmerece sem motivos sem colereza contra o seu irmão será réu de juízo e qualquer um que disser seu irmão rata será réu do cinédio e qualquer um que disser louco será réu do fogo então vamos lá pensar o que Emmanuel vai nos trazer na reflexão quando ele diz que não se refere porém unicamente à vida e no parágrafo seguinte ele já começa a fazer uma referência são várias referências que literalmente são formas de matar como por exemplo não frustrarás a tarefa dos outros porque a suponhas inadequada de vez que toda tarefa promove quem a executa sempre que nobremente cumprida é aquela questão do indivíduo que desenvolve sempre algo ao lado de outro e na vida sempre tem aquele que busca se achar que é se achar que é melhor do que e muitas vezes tem aquele pensamento que pode nesse sentido de querer ser mais oprimir os outros isso infelizmente a gente vê muito no ciclo de relação trabalho na rua escola autoridades infelizmente nosso ciclo dito de poder ele é muito mais utilitarista do que cristão por mais que a gente já citou isso aqui por mais que as as bases religiosas que envolvem tudo e todos o que quer queiramos ou não independente da atividade que a gente exerce por mínimo que sejamos né no conhecimento da divindade sempre no fundo no fundo nós acreditamos nós temos uma uma questão espiritual intrínseca até aquele que se diz ateu no fundo no fundo ele tem uma questão íntima que não lhe deixa em paz consigo mesmo que busca uma alternativa uma resposta uma satisfação que lhe digamos assim deixe um equilíbrio interno e obviamente partindo desse ponto o Cristo ele ensinou a bem-aventurança ela é tão fantástica que a gente pega ali e vai começar a gente não fica apenas no sermão do monte ele principia com o sermão do monte mas vai dando como o Melo já citou aí no próprio texto do evangelho até chegarmos a esse ponto que Emmanuel chama a atenção várias nuances de bem-viver de convívio do cotidiano da questão da superação de si mesmo da questão de você ter força ter resistência e saber se importar no meio das situações e das pessoas a gente estudando esses pontos da bem-aventurança a gente vê como é fantástico a ponto que Gandhi ele fez uma referência ao sermão do monte dizendo que se tivéssemos perdido toda a obra cultural literária do mundo e tivesse sobrado o sermão do monte a humanidade estava salva ela teria um ponto de referência fundamental e mais do que forte para recomeçar para fazer-se sólida na sua marcha é tão interessante esse ponto que ele diz não frustrarás a tarefa do outro porque muitas vezes a gente possa achar inadequado o Cristo é um dos maiores exemplos de como ele incentivava os seus discípulos homens humildes pescadores mas que ele compreendia que estava para além da aparência porque ele conseguia perceber o que nós temos por dentro as nossas dificuldades mas também as nossas vontades e cabe a nós entendendo isso não fazermos porque nós temos uma tendência ainda pelas nossas dificuldades e limitações de julgarmos nós nos julgamos e julgamos as atitudes do outro e tem uma historinha muito bela quem tiver a oportunidade de ler e meditar no livro de Neo Lúcio psicografia de estilo Jesus no Lar é o ponto 41 que fala do incentivo santo eu vou contar um pouquinho da história para que a gente possa entender como é importante o incentivo como é importante acreditar que o outro é capaz de fazer e a gente também acreditar que a gente é capaz de fazer porque quando a gente acredita na nossa capacidade a gente incentiva o outro porque muitas vezes nós ou dizemos algo que não motiva o outro porque nós não acreditamos também em nós então nós temos que passar para o outro aquele pensamento negativo que é nosso porque as vezes o outro está ali na sua dificuldade mas está indo então um livro meus irmãos Jesus no Lar que esse livro é fantástico porque ele mostra os encontros que Jesus tinha com os discípulos na casa de Pedro então eles se reuniam à noite e faziam como nós dissemos hoje o evangelho lá então eles tinham aquela conversa em família os discípulos e os familiares de Pedro que ali habitavam e eles tinham essa conversa então o ponto 41 fala do incentivo santo e eles contam que estavam na casa de Pedro Itadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas asseverando perante Jesus sobre isso aí ele começou a dizer como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado a mentira com que título transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza então todo mundo ficou ouvindo o que Itadeu trazia e Jesus calmamente entendendo-lhe olha que herói que coisa entendendo-lhe a mágoa Jesus falou entendendo-lhe porque ele estava magoado com ele mesmo ele estava em conflito com ele mesmo então o Cristo compreendendo contou uma história que diz que um santo aprendiz da lei consagrava fielmente a verdade é chamado pelo Senhor de trabalho de profecia entre os homens mantinha uma profissão de mercador de remédios ele transportava ervas xaropes curativos de cidade em cidade e utilizava-se para isso de um jumento de um jumentinho e quando refletido sobre os defeitos que ele tinha passou a entristecer-se profundamente e concluiu que não cabia a ele colaborar nas revelações do céu pela impureza íntima que trazia e começou a emudecer ou seja não trazia mais palavras que pudesse ajudar as pessoas com quem ele mantinha esse contato de venda das ervas dos curativos como fala e ele atendia as obrigações dos doentes mas recusava-se a instruir a criatura divina com palavras e diante do que o povo às vezes pedia e sentindo porém a celeste vontade o constrangia o desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores certa noite depois de mudanças lágrimas porque ele começou a entrar nesse conflito com ele mesmo suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso e então ele teve o sonho que um anjo vinha encontrá-lo e viu-se cabalgando com o seu jumentinho e o o emissário divino chega e começa a saudá-lo disse meu amigo tu sabe tu como estás né e começa a trazer uma conversa e olha para aquele animal que ele andava e diz meu amigo tu sabes quantos coisas desferiu este animal hoje muitíssimos respondeu sem vacilação quantas vezes terá mordido os companheiros outros animais na estrebaria prosseguiu sorridente quantas vezes terá insultado o aceio de tua casa por ser um animal e porque o discípulo não conseguia responder de pronto o anjo considerou entretanto mesmo tendo tudo isso este animal é um auxiliar precioso e deve ser conservado transporta medicamentos que salvam muitos enfermos e distribui esperança saúde e alegria e olhando os olhos luzes do pregador ele falou se este jumento a pretexto de ser rude e imperfeito se negasse a cooperar contigo o que seria dos enfermos que esperavam e confiavam em ti volta a missão luminosa que abandonaste e se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição que tu achas que deveria de um homem purificado atenda aos teus deveres espalhando o reconforto e o bom ânimo na posição do animal valioso e útil nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus os quais reconhecendo que a boa vontade nas realizações do amor se compadecerão de ti amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domésticas e valorosas o teu rústico e mais prestigioso auxiliar então nesse instante o pregador viu-se novamente no corpo voltou porque ele estava tendo um sonho e acordando agora feliz em relação da resposta do alto que ele ia reajustar a errada comum então nesse momento que Jesus fala isso mostrando que nós não somos ainda perfeitos não podemos exigir perfeição do outro mas nós podemos fazer sim o nosso dever de tornar a nossa vida melhor e auxiliar os outros a também continuar na sua vida e aí ele conta o Lúcio que em seguida o mestre pôs-se a contemplar as estrelas e faz cavo dentro da noite e quando Tadeu como ouvido se aproxima de manso para beijar as mãos com doçuras e reveres e a gente fica imaginando que herói que imagem e que cenário maravilhoso né diante desse céu aí chamuscado de estrelas e eu acho tão interessante o nosso querido Ranieri Cavalcante parece que está em sintonia fina porque antes mesmo antes mesmo de você colocar essa história aí de Neo Lúcio né ele colocou uma frase que só agora lendo depois da história que você proferiu do ensinamento passado aí é que fecha realmente o entendimento o que é que ele estava fazendo aqui né sim quando ele estava num trabalho ele estava buscando como o Ranieri diz aqui a paz que lhe faltava por que a paz que lhe falta a paz que lhe falta né Ranieri eu estou rindo do seu cacacá aqui viu por que a paz que lhe falta porque justamente em dados momentos todo o indivíduo que está a caminho ele não chegou lá ele está a caminho ele está na jornada ele vai sentir frustração ele vai sentir até vontade de parar de abandonar de mudar de jogar tudo pra cima foi o que esse rapaz da história fez e aí vem a inspiração divina mostrando a ele né que não é o perfeito que tem que trabalhar o perfeito ele começa já no sentido de orientar o trabalho dele já é no outro nível a obra é de Jesus a gente costuma ver e lembrar daquela música maravilhosa de Carlinhos Conceição mas a tarefa é nossa então na medida que ele recebe esse impulso esse sonho maravilhoso essa base aí ele volta a buscar como o Rani falou aqui como o Rani e ele falou no trabalho né buscar paz enquanto não encontra Deus isso é óbvio porque depois que você estiver em paz consigo aí você virando um pacificador isso vai demorar muito tempo eu Mário Lourdes né nossos amigos internautas aí vai demorar muito tempo para a gente chegar a um a uma base realmente onde encontraremos aquela paz não a paz do mundo mas a paz que Jesus trouxe e aí estaremos aptos a ver Deus é uma sequência mais do que lógica e oportuna né não não é à toa que essa fala do Cristo vem depois das bem-aventuranças quando uma das primeiras bem-aventuranças é bem-aventurado os que sofrem porque serão que choram porque serão consolados mas o que é este consolo é o entendimento da caminhada né o entendimento então quando a humana nos diz que não frustrar a tarefa dos outros mas também não frustrar a nossa nós só podemos não frustrar o outro quando a gente vai compreendendo que mesmo equivocados mesmo com erros nós podemos sim estar contribuindo na tarefa né em vez como ele diz aqui de vez que toda tarefa promove a quem é isso ele executa sempre nobremente cumprido e eu estava me lembrando também falando disso aqui ele disse ele disse que um dos pontos né que muitas vezes as pessoas caem-se e acham que não não são não é que não sejam capazes mas que não tenham digamos assim a a base né a importância necessária a a sustentação oportuna para realizar para Deus no sentido da vergonha né vergonha dos erros né quando o indivíduo sempre vergonha dos próprios erros ele tem de fato quando ele não tem assim um norteador não tem um guia como nós buscamos no Cristo como nós enveredamos pelos ensinamentos da doutrina espírita obviamente a tendência dele é esconder-se e se apagar mas o norte da doutrina é de autoconhecimento como a gente já discutiu antes e o autoconhecimento faculta justamente pegar esses elementos negativos que fazem parte da gente a gente tem que aceitar e transmutá-los trabalhá-los progressivamente calmamente até transformando-o em força para ir avante e nessa perspectiva chegar a um ponto que a gente supera que a gente de fato consegue transmutar e superar aquele ponto mas aí é não é à toa que Jesus falou meu amigo orar e vigiar sempre sempre mas isso não quer dizer você jamais vai cair você jamais vai cometer um erro pelo contrário misericórdia quer sacrifício não essa pra mim é uma frase de sustentação que Jesus deixou eu não consigo lembrar dessa frase sem vê-lo no pé do monte olhando de olhos mas gerados né de olhar compassivo cheio de amor para todos nós seres falhos seres caídos mas perfectíveis somos os viajores nessa escala de prodigalidade a mensagem a parábola do filho pródigo é a mensagem do Cristo que todos nós caminhamos nesse sentido mas um dia cairemos em si e aí a gente começa o retorno ao pai devagarinho passo a passo a natureza ela não dá saltos mas ela é perfeita ela é pródiga porque está digamos assim amparada pelas leis divinas que sustenta tudo e escreve certo pelas tortuosidades dos nossos caminhados do nosso caminhar e como o próprio Cristo fala para nós não vim para os sãos e sim para os doentes e os doentes somos todos nós que estamos nesta caminhada e eu me lembrava de uma palestra de Fred que é dois nosso querido amigo Fred da cidade de Pernambuco do Cabo em que ele dizia que quando começou empolgada a fazer as palestras e se viu ainda com os defeitos aí bateu um entristecimento e ele começou a chorar e acho que foi Marta a guia espiritual dele chegou e começou a conversar se ele se achava se ele não percebia que diante de cada palestra cada ponto que ele falava era um auxílio para ele mesmo então na medida que nós estamos fazendo a tarefa estamos nos auxiliando é uma é uma vida em mão dupla nós auxiliamos e somos auxiliados porque despertamos o melhor em nós e é como a irmã continua aqui não é Heróis não dilapidarás a esperança de ninguém porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um então a importância é como você saber olhar para o outro com compaixão com zelo é aquela história do aprendizado que eu vou aprendendo a me dominar para não desferir palavras ou até gestos gestos agressivos que depois eu venho a me arrepender né é isso tudo que Emmanuel está traçando agora que a gente está começando a verificar ponto a ponto são formas outras de fazer caridade sim e uma caridade muito mais forte uma caridade muito mais robusta do que a material que é a caridade moral né quando ele diz que a gente não deve frustrar a tarefa dos outros né porque só pelo fato da gente achar pelo nosso pela nossa questão de intelectualidade né de achar-se mais do que os outros que ela é inadequada que ela é inoportuna que eu posso fazer melhor e começar a desdenhar né até esse ponto que a gente viu agora para não dilapidar a esperança olha bem ele usa um termo material né dilapidar ou seja roubar retirar mas aí ele usa o atributo do sentimento né o atributo que não é palpável mas é um atributo de sentimento de sensação que é a esperança olha como as palavras né é fantástico como Emmanuel trabalha bem as expressões as palavras para dar um significado mais profundo por quanto e aí ele justifica que a gente não deve fazer isso porque a felicidade a felicidade porque quando eu tiro a esperança eu obviamente estou roubando a felicidade ele diz que a esperança a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um obviamente eu você que hoje não está na prova da riqueza olha para o outro ali que né tem de tudo vivencia tudo tem a facilidade para tudo e de ah eu com aquilo tudo que o indivíduo tem a gente se vê na na história do outro como se aquela história do outro fosse a história plena de felicidade mas já a vida do outro mesmo nessa plenitude material ela pode estar no sentido de olhar para nós outros que não temos menos e também se ver na perspectiva de que para ter esperança para ter fé aliás para ter felicidade ele seria capaz de dar a sua riqueza a sua felicidade para adquirir felicidade perdão então é é é o cuidado né é essa questão de ponderar de olhar olho no olho de olhar olho no olho e prestar atenção né e com isso tudo não entrar em conflitos não deixar conflitos também interessante porque a minha vida é a minha vida eu comungo né de uma amizade eu comungo de digamos assim de uma relação conjugal com o outro mas mesmo nessa nessa proximidade nessa relação de vida né é em comum com o outro mas ponto a ponto eu sou quem sou o outro também ponto a ponto ele é quem é então aprender essas nuances para entender o outro para às vezes até ceder né ceder alguma coisa para que o outro possa caminhar também da mesma perspectiva né o outro e isso sim é verificar essa esse olhar né de ver como Jesus dizia que alguns acham até redundante mas não é é o aprofundar mesmo é o o serenar é o que está mais antenado olhos de ver e ouvidos de ouvir não é isso mesmo é ter aquela atenção fantástica então ele continua né agora o ponto não não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho considerando que é de criatura para criatura difere a face do exe né então quantas pessoas estão empolgadas né com cheios de coragem para fazer determinada coisa que tanto sonharam e muitas vezes a gente diz palavras tão pequenas que podem desencorajar que podem desmotivar então Emmanuel está chamando muita atenção para as nossas atitudes porque quando o Cristo faz as bem-aventuranças ele traz todas aquelas falas de empolgação então Emmanuel está nos chamando a atenção como nós também estamos repetindo se nós não é não que nós esteja repetindo se nós estamos utilizando esse exemplo do Cristo de ser motivadores para os outros né e aí no outro ponto ele diz não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos porque toda hora é agente sagrado os valores da criação né então como isso é importante olha só se você está sendo um instrumento para utilizar do tempo seu e do tempo do outro em coisas que são inúteis e aí isso é muito forte porque como nós estamos utilizando o nosso tempo toda hora é agente sagrado nos valores da criação porque o tempo não para né já dizia o poeta nem para nem espera né obviamente a gente não está dizendo que a gente vai querer dar um passo maior do que eu posso me sustentar nele obviamente que não mas a cada oportunidade a cada necessidade que surja até mesmo no campo da da angústia mesmo no canto da da frustração no canto da no campo da ansiedade a gente ter esse olhar mais profundo mais antenado né do que a gente pode fazer para verificar o que aquela situação o porquê daquele sentir né isso é importante é a única forma de eu realmente me conhecer e com esse conhecimento que vai sendo adquirido na experiência no dia a dia a gente vai tomando novo cor a gente vai verificando que as coisas vão tendo uma questão muito mais objetiva muito mais de oportunidade para a felicidade do que para o derrotismo do que para a frustração do que para a tristeza né esse olhar né íntimo mesmo que muitas vezes sozinho não consigo mas existe as fontes existe por fim tudo né porque como Emmanuel diz toda hora a gente sagrada nos valores meus irmãos nos valores da criação então tudo o que me ocorre tudo o que me oportuniza a vida obviamente excetuando aquelas questões em que eu me adentro aos excessos né na irresponsabilidade é outra coisa né aniquilando como ele diz aqui com inutilidade o tempo né porque ele fala isso que a gente não deve aniquilar com inutilidade o tempo mas está atento que as coisas elas são sagradas e tendem a se posicionar no momento certo quando o trabalhador de fato está maduro está experiente para superar para realmente dar aquele passo à frente a natureza da mesma forma que ela não dá saltos Deus também não dá a tarefa se o trabalhador não tiver preparado tudo vai surgindo na medida em que eu já estou pronto que eu já estou apto isso aí a gente vai descontinuando às vezes a gente quer já fazer algo grande demais e entendendo que cada passo é extremamente importante cada trabalho por mais simples que seja é grandioso porque se a gente vê na natureza trazendo um exemplo novamente na natureza tudo que existe de ser vivo contribui para a vida e nenhum é melhor do que o outro e aí continuando ele diz linda lindamente essa frase olha só não extinguirás a afeição na alma a Maria por quanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a margem lindo né então jamais a gente poder tirar do nosso coração a afeição por alguém que pelo contrário precisamos cuidar das afeições dos afetos dos relacionamentos né porque nós todos nós somos instrumentos do amor e da sabedoria divina e o Cristo vai falando vai trazendo tantas pessoas que nos auxiliam na marcha na caminhada nós somos seres que dependemos uns dos outros para continuarmos né então tem pessoas que nem nos conhecem mas nos auxiliam pelo seu exemplo por uma palavra por algo que fez então todos nós estamos nessa vivência como é bom a gente acolher as relações afetivas como é bom a gente cuidar das relações afetivas ter o cuidado com as pessoas porque elas são um instrumento de Deus continuamos continuamos e não exterminarais essa aqui não exterminarais a fé no espírito dos companheiros que reteiam contigo reteiam reteiam observando que as estradas para Deus obedecem estruturas e direções que variam ao infinito todo o caminho bendito leva a Deus a fé do outro deve ser preservada respeitada preservada honrada porque é aquela fé que move aquele irmão já dizia irmão que a maior falta de caridade que eu posso fazer com um irmão meu é querer retorner retorner-lhe a fé retirar-lhe a fé destenhar da fé do outro a gente tem que respeitar se achamos ou temos já a certeza de que nossa fé é melhor mais um motivo para buscarmos pelo exemplo fazer essa demonstração de forma natural para o outro Jesus não saia puxando ninguém pelo braço o convite aos doze apóstolos o convite a nós outros para aceitarmos o que ele deixou o seu legado o seu evangelho aquilo que era de vivência íntima dele foi convite então aqueles que aceitam esse convite eles unam para com ele eles adentram a caminhada com ele mas como ele diz também cada um carregue cada um que pegue a sua cruz e siga-me a tarefa ninguém há de fazer por ninguém a sua é sua compete a sua realização compete agora obviamente cabe a cada um de nós como companheiros de jornada ombrearmos cada um dando as mãos aos outros naquilo que comportamos naquilo que entendemos respeitando-nos uns aos outros e é esse equilíbrio que faz toda a diferença isso é fantástico porque aquilo que pode levar o outro a se transformar e ser uma pessoa melhor é um caminho que leva a Deus e o nosso respeito aos irmãos aí sim demonstra o nosso entendimento do que seja o respeito e aí ele fecha né queraz dizendo reflitamos no bem do próximo respeitando-lhe a forma e a vida a lei não traça especificações ou condições dentro do assunto preceitua simplesmente não matarás e não matarás no sentido amplo como a caridade a gente tem que entender no sentido amplo como tudo na vida na base que a gente vai adentrando o entendimento maior a gente vai enxergando sobre aspectos outros que em muitas oportunidades a gente não enxergava mas que no momento após a experiência fazem toda diferença tem todo um acréscimo e isso mostra que tudo é progressivo na natureza né e nessa progressividade nós estamos juntos meus irmãos e juntos chegaremos lá porque foi ele quem disse nenhuma das minhas ovelhas que o pai celestial me confiou se perderá cada um no seu ritmo cada um na circunstância do seu aprendizado chegará lá os caminhos são diversos mas todos eles apontam para o mesmo local e a fatalidade da vida só é uma a felicidade é isso isso mesmo com essa belíssima reflexão de hoje nós terminamos o nosso encontro o nosso página aberta levando para que a gente possa nessa semana refletir nas nossas ações de renovação interna e de auxílio ao outro auxiliando para que possamos prosseguir na caminhada acreditamos e o Cristo é conosco sempre é isso aí meus irmãos obrigado pela companhia de todos vocês um beijo no coração de todos e até quarta-feira que vem com mais um página aberta fiquemos com Deus oi oi Se inscreva no canal Se inscreva no canal